Bom, estamos aqui na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Clodoaldo Nunes, também no bairro Clodoaldo Nunes, aqui em Cacoal. Estou ao lado aqui do pastor Eliud Alves, ele é pastor da Igreja Adventista do 7º dia aqui em Cacoal e vai trazer informações sobre esse projeto muito interessante que eles estão desenvolvendo nesse domingo aqui em Cacoal. Pastor, como é que é o nome do projeto e que forma é que vocês trabalham nesse atendimento aqui? Esse é um projeto chamado Feira Vida e Saúde. A nossa proposta aqui é trabalhar para ajudar a comunidade a ter uma vida mais saudável. Aqui nós apresentamos oito remédios naturais que podem ajudar a pessoa a ter uma vida realmente mais tranquila, mais sossegada, com mais saúde e mais energia. Então, além disso, nós oferecemos o quê? Uma triagem aqui, onde a gente vê aqui a biopedância, a questão da glicemia, a pressão, a ferefissão. Aí tem alguns médicos que estão dando atendimento. Estamos oferecendo também aqui brinquedos para as crianças, um corte de cabelo, massagem, né? Tudo isso para poder realmente se tornar relevante na vida da comunidade. Então, o nosso desejo é mostrar para eles que assim, olha, existe como mesmo depois de uma crise dessa pandêmica, nós temos como viver de maneira mais saudável, observando esses oito remédios naturais. Correto. Pastor, o interessante é que todos esses atendimentos voltados à questão da saúde, né? E culminam na sua palavra, uma palavra que leva lá mais para o lado espiritual também. É, a nossa ideia é que a gente mostra assim, olha, existe o cuidado físico, né? A questão da cuidar da saúde. Mas tudo isso depende de uma dependência de Deus. Então, quando a gente compreende o que Deus deu para nós de presente, a gente pode usufruir isso de maneira melhor. Então, tudo isso para mostrar para as pessoas que, olha, elas são importantes não somente na questão da física, na questão física, mas também emocional e espiritual. É até interessante dizer que todas as pessoas que estão trabalhando conosco aqui, eles estão trabalhando de maneira voluntária e tudo aqui é de maneira muito gratuita. Nada é pago. O corte de cabelo, a massagem, o atendimento médico, tudo de maneira gratuita, para as pessoas entenderem que elas são importantes para nós. Vocês fizeram alguma parceria com alguma faculdade para trazer os profissionais? Ou assim, foi através da conversa, do diálogo, que vocês fizeram trazer os profissionais? Como foi isso? Algumas pessoas que já trabalham na área de saúde se colocaram, se voluntariaram para estar presentes e apoiando. E teve alguns alunos da faculdade de medicina também daqui de Cacual, que falam assim, olha, nós queremos apoiar e ajudar vocês nesse projeto. E eles estão aqui nos apoiando desde as 8 horas da manhã e vão ficar até as 4 horas da tarde. Agora faça o... explique aí mais ou menos, hoje, por exemplo, foi o primeiro evento, mas vocês pretendem estender até para outros bairros da cidade? Olha, hoje nós estamos começando com a feira de saúde, a ideia é atender realmente outras comunidades carentes até, onde realmente necessite um pouco mais de apoio à saúde, mas queremos também desenvolver outros projetos. Há um tempo atrás nós desenvolvemos o Vida por Vidas, que foi a doação de sangue, hoje estamos fazendo esse aqui para a comunidade. Tivemos a semana retrasada, um voltado para a questão da feira de saúde para os surdos e nós queremos, no mês de dezembro, elaborar aí, trabalhar a feira de... a questão da mutirão de Natal, onde nós arrecadamos alimento para atender a comunidade carente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, tudo isso a gente está querendo realmente desenvolver e mostrar para as pessoas que é muito importante um ser humano se importar com outro ser humano. A nossa passagem nesta terra tem que ter esse sentido, servir e apoiar as pessoas no seu desenvolvimento. Então, conversamos aqui com o pastor Eliud Alves, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no município de Cacoal, nesse evento aqui em atendimento à comunidade, no bairro Clodoaldo Nunes, na escola, aqui onde eles fizeram esses atendimentos e pretendem estender para outros bairros, outras comunidades aqui da cidade. Com imagens de Flávio Júnior, Edu Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Legenda Adriana Zanotto